Fala galera, começando mais um vídeo, só mais vídeo com essa merceninha 710 aí, tem ela na prancha e na boiadeira né, então vou deixar o download aí, direto a mente da Steam. Tem ela mais curtinha e tem ela longa né, aí tá longa, dispensão a ar, o seu nalto. Vamos dar uma lavada, vamos levar ela até a fada, uma lavada de troca de óleo. Vamos no mapa sul do Paraná. Começou a chuva. Deixa o vidro preto, era pra ter batado mais claro. Deixa o vidro preto, pra ter batado mais claro. Ah, não... Ah, é só aquela coisa. Deixe o vidro preto, pra ter batado mais claro. Surfinho na chuva não dá certo. Ai, rapaz, eu quero ir pela boca. 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 Ok. É. O que é meu agora? Ah. Matado. Ai. Nossa. Ela é meu agora. Ah. Matado ai. Ah. 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 Ah... Ah. 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 E chove, mas não dá pra passar não. Tá lama. Essa parte aqui ainda não tinha vindo não, né? Tem uma falha ainda lá da última atualização aí do Sul Paraná. O download vai estar na descrição do vídeo. É direto na skin, a gente precisa baixar aqui, nem nada. É só se inscrever. Aproveita e dá o joinha lá pro autor aí que disponibilizou na skin lá. Tchau. 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 O que é que eu faço aqui? Estrague em terra, que foi lá, não tem amigos lá. o meu galinha assado logo o meu galinha assado logo é isso ai galera comecei a dar um top bem show de bola pra quem curte caminhão ta bem bacana ai então vou deixar o link na descrição e tamo junto valeu